Lua Bonita Quando é noite no sertão A lua surge no céu Eu passo a mão na viola Me tomo olhando o vergel Minha tristeza vai embora Com a lua do meu profeta Posso te tocar viola Nas noites vestidas de vela Lua Bonita Lua faceira Que me inspira Tocar viola Lua Bonita Lua faceira Que me inspira Tocar viola No velho morão da porteira O brutal chegava assim Com seu canto apaixonado Faz doeto no caminho Parece pedir a lua Que traga o seu amorzinho E Marte há muito tempo Deixando ele sozinho Lua Bonita Lua faceira Que me inspira Tocar viola Lua Bonita Lua faceira Lua faceira E me inspira Tocar viola E a lua agradecida E a lua agradecida Com nossa cantoria Ilumina o meu sertão Trazendo mais alegria Luta O cantar mais forte Lembrando toda poesia Eu contei uma viola Seja noite ou seja dia Lua Bonita Lua faceira Lua faceira Que me inspira Tocar viola Lua Bonita Lua faceira Lua faceira Que me inspira Tocar viola